Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que me está ótimo, graças a Deus Hoje eu estou aqui com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos ótimos, graças a Deus Hoje nós viemos aqui para ter mais um vídeo para vocês Bom, hoje é sábado E nós fizemos uma mesa linda aqui Nós vamos fazer aqui um almoço Muito, muito bom E a gente queria mostrar para vocês É, hoje foi um almoço especial O dia está chuvoso, está meio frio Então o almoço de hoje, de sábado Combina com esse dia maravilhoso Então nós vêm mostrar para vocês com todo carinho, tá? Ana Clara, eu vou mostrar para vocês Bom, vamos aqui Bom pessoal, aqui é a mesa Aqui é a moqueca de peixe, né mãe? Isso, pode mostrar Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pode ir Olha pessoal, que coisa mais deliciosa Feita com carinho Pessoal, quem fez foi meu pai Ele realmente é muito bom na cozinha Então, todos parabéns para ele Tá tão bem Olha que delícia pessoal Olha a fumacinha saindo Olha Que delícia Pena que não dá para você sentir o cheiro É, está muito bom Olha, vou tirar aqui Olha só Pode aproximar um pouco Olha pessoal, que peixe Abençoado Abençoado, olha que delícia Muito bom Dá um cheiro maravilhoso Muito bem temperado Aqui é um arroz bem feitinho Olha que arroz bonito Olha, a salada A salada Aí aqui, é o que mesmo? É o pirão É o pirão de peixe Pirão de peixe Deixa eu ver Pode tirar aqui Olha pessoal Que lindo Meu pai que fez Ele é muito bom Aqui tem um gelo Para poder botar No refrigerante Os pratos O refrigerante O óleo O azeite E essa é a nossa mesa Bom pessoal O peixe é tilapa Tilápia Tilápia Eu não sei falar muito bem E aqui a salada É cebola Cenoura É batata Agrião Agrião Beterraba Beterraba Também ervilha Tem azeitonas Tomate E uva Uva Foi opcional É É opcional Aqui pessoal O pirão Ele é feito Com a cabeça Do peixe Aqui E é uma delícia Bom pessoal Esse foi o nosso almoço De sábado Eu espero que Todos vocês tenham bacana Se vocês gostaram Deixem um like Se vocês não são inscritos Vem aqui embaixo Aparta no botãozinho vermelho Para vocês poderem ajudar O nosso canal A crescer cada vez mais Também não se esqueçam De apertar o sininho Para vocês receberem Todos os vídeos Notificações Então beijo Tchau 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 Bom pessoal Aqui nós estamos comendo Olha pessoal O meu prato Olha que coisa mais linda Saudável Uma benção de Deus Essa comida maravilhosa Cheirosa E deliciosa Acompanhando a Coca-Cola E aqui está E aqui está as bênçãos A família reunida Olha aqui pessoal Meu filho O outro Olha Pedro Alê é minha mãe Olha pessoal Fala oi mãe Oi Vamos comer pessoal Vocês aceitam? Deixa o like aí de vocês Beijo Tchau